Aqui estamos chegando em Santurçan, é uma cidade medieval, é uma das maiores festas medievais que tem na Europa, a gente paga uma entrada ali, aqui tinha começado a festa, tinha muita pouca gente ainda, eu vou fazê-la em várias filmagens durante o dia e durante a noite, esse é um trecho que eu estou entrando, estou com a GoPro ou não a cabeça, ficou meio que balançando um pouco, vamos tentar estabilizar essa imagem no editor do Youtube e vamos falar um pouco sobre a festa, tem algumas coisas que não dá para ficar falando muito, que é meio barulho, mas vocês vão vendo decorrer algumas narrativas, alguma coisa que eu vou falar, essa é a tão grande festa que eu estava falando para vocês, a festa de Santurçan em Jura, no cantão do Jura na Suíça, uma das maiores festas medievais que tem na Suíça, na Europa, vem gente de tudo que é canto e eles tentam aproximar a cidade o mais próximo possível da época do medieval, do século X, século XI, século IX, então eles tentam fazer como se fosse uma rotina daquele dia a dia com as pessoas, os turistas transitando por cima ali, trabalhos, festas, tudo, como se fosse um dia a dia, no decorrer eu vou mostrando para vocês, tá bom? Essa é a primeira parte, é a entrada da cidade, ainda estou meio que perdido aqui ainda nos vídeos, mas depois vocês vão ver aí, vou deixar um pouco do som para vocês ouvirem aí, entender um pouquinho, depois eu vou narrando e explicando para vocês, beleza? Bom pessoal, chegamos aqui na... Ó, vocês vão vendo aí que eles... as roupas, fontes, esse trabalho que eles estão fazendo bom pessoal, que eles virem assim, são baixos dohak. Maravilhoso! Muito legal, o detalhe que eles têm da época do medieval, olha só como funciona, eles vão trabalhar a festa como se fosse na era medieval, as vestes, os preparos que eles fazem, como que eram trabalhado, os costumes, as roupas que as pessoas utilizam, várias fantasias, várias maneiras de se vestir, uma cultura bem diferente, eles ficam demonstrando como se fosse um teatro na rua, eles fazem como se fosse um teatro, as essências, uma fonte de água ali, então os músicos, como se fosse uma antiguidade, é um feixe de trigo, muito, muito, muito diferente, e olha só, aqui tem mais uma apresentação. Essa foi a bloquÁ de kem entenda, né? Que diz Ralph Lusa e o Albacão, né? Seja Grupo bem conhecido aqui, são famosos pela apresentação que eles tem aqui, muito bacana. A CIDADE NO BRASIL Esplode um carro, olha só, aqui tem um restaurante com comidas típicas também, tudo feito em madeira, olha só como é, fica bacana, a decoração toda preparada para a cidade, a gente paga 12 francos suíços para duas pessoas para entrar, recebe uma pulseirinha para você poder sair depois, a cidade se prepara, é a maior festa medieval da Europa, tudo preparado com essas características aí, tem várias, eles ficam fazendo algumas atividades aí, nas barraquinhas, para mostrar como eram utilizadas as técnicas de antigamente, olha para vocês aí, trabalho minucioso, muito bacana, tem centenas de apetrechos aí, olha o povo como se vestia, a cultura, aqui tem uma taberna também, olha o restaurante, muito bacana, é muito engraçado porque envolve bastante pessoas jovens, crianças, pessoas de várias culturas, de várias nacionalidades aqui, principalmente pessoas que têm coisas guiadas com a parte medieval, é muito, muito legal, e todas as pessoas que trabalham, elas procuram se fantasiar, se caracterizar de uma forma bem diferente. Tchau. Cara, tem que ter muito folha aqui, gente. Esse rei aí é moderno. Vai, fone. Legal. 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 Obrigado.